Mandele, Mandele, Mandele do bom É co, é co, é co, é co, é co, DJ tá vã Zona Sul, tá, tá triste, né? Você te salva assim, a tua vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho pavão Ela, 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 ela vai xericando na pica Ela vai xericando, ela vai xericando na pica Ela vai xericando, ela vai xericando na pica Ela vai xericando, ela vai xericando na pica Cunha pinka vais xericando那 vai xericando Vai ser cano Cabudinha pra trás, sacoala Reservava a sensação que o calzinho tá cantando Cabudinha pra trás, sacoala 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 Manderão do bom É cor, é cor, é cor, é cor DJ Tavão Inocente, só fiatinha, tu não vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho papão Ela vai cercando na pica Vai ser cano 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 Cabudinha pra trás, sacoala Reserva a sensação que o calzinho tá cantando A búdica para trás, sacoalha Sacoalha, a pesa acoalha A búdica para trás, sacoalha